E aí, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e agora voltando a falar um pouquinho mais sobre terapia de vidas passadas. Essa terapia com a qual eu já trabalho desde a década de 90. Até hoje, gente, eu trouxe para mostrar para você o meu computador da época, onde eu guardava as fichas dos clientes, onde eu fazia já a minha anamnese. Esse aqui é meu computador, gente. Presta atenção do tempo que era, década de 90. Se você abrir aqui, ó, tem letrinhas A, B, C, D. Para muitos aqui que estão assistindo esse vídeo, nem que sabe o que é isso. Escreve aqui nos comentários. Ai, ai, eu já vi isso em algum lugar. Ou eu já até usei, até para me sentir menos velho. Olha só, gente, as fichinhas estão até amareladas, né? Aqui eu colocava o nome da pessoa, as queixas delas, o que elas precisavam ser trabalhado, eu colocava para onde elas voltaram, se foram para o útero, cada momento desta vida, cada momento de vidas passadas, muito legal. E eu guardei de recordação, porque isso aqui, gente, faz parte da minha vida. Hoje eu tenho nas centenas de pessoas catalogadas no meu computador, lógico, mas esses aqui, gente, isso não tem preço, né? É gratificante saber que todas essas pessoas aqui já passaram pelas minhas mãos, muitas outras que já estão no computador. E eu acho que é muito legal a gente poder fazer um trabalho, que a gente veja o resultado na renovação das pessoas, na melhora das pessoas, como esse sol que está aqui atrás de mim, que você está vendo, que está lindíssimo, porque é assim que a gente, eu quero que as pessoas se sintam renovadas, renascendo para uma nova vida. E hoje vamos falar, falando em vidas, de vidas passadas, né? A gente está falando aqui já um pouquinho do que é a terapia, como se faz a terapia. E agora uma pergunta que todo mundo me faz. Ai, é perigoso? A terapia oferece riscos, né? Porque muita gente me liga e fala, ah, eu quero fazer. Sempre sonhei em fazer terapia de vidas passadas, só que eu tenho medo. E quando a gente tem medo, dá para fazer? A minha resposta é, sim, dá para fazer. Mas, não, não deve fazer. Sabe por quê, gente? Porque assim, nós trabalhamos com o subconsciente. E o subconsciente é como se fosse um armário cheio de gavetinhas, com todas as informações das nossas vidas, desta vida e de outras vidas, tá? Só que o subconsciente também, ele quer te proteger, ele quer te preservar. Então, se você já vai com medo fazer o trabalho, é possível que ele bloqueie, para que você não consiga fazer. É como se ele falasse, ah, eu não estou segura, eu não vou fazer. Então, a pessoa vem com toda boa vontade, eu sei, deita, eu começo o relaxamento, eu começo todo o processo. E aí ela diz, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Por quê? Porque ela já está com medo. Ela já bloqueou antecipadamente e inconscientemente o cérebro dela. Porque, às vezes, ela diz, ah, mas eu queria tanto fazer. Pois é, mas ela não está no momento ainda. Então, se você quer fazer, mas você ainda se sente insegura, dá um tempinho. E aquele dia que você acordar e dizer, é hoje que eu vou fazer, é hoje que vai dar certo. Mas, gente, falando em riscos, eu sempre digo que tudo pode ter risco. Até se você tomar água, água não tem risco, água inofensiva. Sim, mas se você tomar 4 litros, 5 litros de água e não estiver preparada para isso, né, gente, você vai passar mal. Então, até mesmo, água pode não ser tão inofensiva. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, tudo na vida tem que ter o bom senso. E, principalmente, quando se fala em terapias integrativas, terapias de qualquer jeito, não são tão placebos como as pessoas acham. Não é porque você vai fazer uma, tomar um chazinho como as pessoas falam, ah, o chazinho não faz mal. Não, gente, chazinho pode fazer mal sim, pode até matar, se você não souber a erva certa, a dosagem certa. E a terapia de vidas passadas é uma excelente ferramenta terapêutica que possibilita que a gente volte, entre aspas, né, porque ninguém volta. As pessoas falam, ah, mas eu não tenho risco de ir e não voltar? Não, porque você não vai para lugar nenhum. Você fica deitadinha ali na minha sala, tranquilinha, não vai para lugar nenhum. O que volta são as suas lembranças. Você fica aqui o tempo todo. Então, o que acontece, gente? Não tem perigo de ir e não voltar. Esse perigo realmente não existe. O que existe e pode acontecer, sim, e eu já tratei várias e várias e várias pessoas com este problema que fizeram em outros lugares e vieram para eu, entre aspas, consertar o erro, foi o seguinte. Essas pessoas fizeram e ficaram conectadas a uma das vidas passadas. Como assim, Ali? Ficaram lá presas? Não. Elas voltaram para o dia a dia delas normal. Elas voltaram. Só que o subconsciente delas, o cérebro delas entendeu que elas ainda estavam vivendo lá. É como se elas estivessem aqui, né? Nesse século, mas elas estivessem presas mentalmente em outra vida. Então, o que acontece, gente? Elas voltaram com sequelas e sintomas de outras vidas. Ao invés de melhorar, ao invés de reprogramar, ao invés de limpar e ao invés de deixar lá tudo aquilo que não agrega e trazer somente aquilo que agrega, o que elas fizeram? Elas trouxeram aquilo que não agrega para a vida de hoje. Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma dentista que ela chegou para mim dizendo alguns problemas. Ela chegou tossindo muito com os sintomas de asma. Ela fazia... E ela não olhava para o alto e ela disse que estava tendo problemas depois que ela fez uma regressão, uma terapia de vidas passadas com uma outra pessoa, com outro profissional. Ela saiu com esse sintoma de asma e ela não conseguia mais falar com as pessoas e nem olhar nos olhos das pessoas. Ela olhava assim, com o cabecinha para baixo, assim. E aí, gente, ela não sabia o que aconteceu. Ela me disse que voltou numa vida, ela teria voltado numa vida onde ela foi judia e ela morreu em Auschwitz, num campo de concentração, né? Nesses campos de concentração nazistas. E ela voltou assim. E eu perguntei para ela, eu falei, ué, o terapeuta, ele não fez a reprogramação final no final porque isso é o mais importante. A reprogramação mental é dizer para o subconsciente, entre aspas, que aquilo já aconteceu e que você vai voltar daquela vida sem as sequelas físicas, mentais, emocionais, espirituais, enfim, colocar a reprogramação mental positiva ali. A pessoa disse, acabou seu horário, pode ir embora. E ela saiu daquele jeito. Por quê? Porque ela voltou com os mesmos sintomas de uma pessoa que morre numa câmara de gás. Entende? Ou seja, gente, ou seja, ela estava, nós tivemos que voltar nessa vida, o que é muito difícil em termos terapêuticos, porque é assim, gente, deixa eu explicar. Quando você vai fazer uma terapia, eu não digo para onde você vai. O subconsciente é que vai escolher as vidas que têm mais a ver com as suas queixas principais de hoje, prioritárias. Se você vai fazer três vidas passadas, você vai por ordem de importância na sua vida, vamos dizer assim, aquilo que você mais está precisando hoje. Se você for fazer uma outra sessão com mais vidas, você vai voltar em outras prioridades. Eu não digo assim, olha, você vai voltar numa vida na Europa, uma na Itália, uma nos Estados Unidos, uma no Japão, você vai voltar numa vida onde você foi rainha, outra cigana. Não vai voltar, não falo isso. Eu deixo acontecer. Faz trabalho, eu conduzo, mas eu não induzo ninguém. Viram a diferença? Eu conduzo, mas eu não induzo. Eu deixo acontecer para que ele seja totalmente terapêutico, sem a minha intromissão. E o que acontece, gente? Essa pessoa, ela foi e o terapeuta, ao invés de tirar ela dessa vida sem as sequelas, ou seja, ele deixou ela, entre aspas, presa mentalmente lá. Então, como ela morreu numa câmara de gás e ela morreu asfixiada, né? O que aconteceu? Ela voltou com os sintomas de asfixia da câmara de gás. E como ela foi, ela viveu num campo de concentração como prisioneira, nesse campo as pessoas não podiam, os judeus não podiam, os prisioneiros, vamos dizer assim, né? Poloneses, enfim, eles não podiam olhar para os oficiais. Eles tinham que andar com a cabeça para baixo e com as mãos para trás, porque era um sinal de respeito. Então, hoje, o que ela fez? Ela não olhava mais nos olhos das pessoas assim, de cabeça erguida. Não falava, como eu estou falando assim, ela falava baixinho, porque era tudo sinal de respeito. E voltou com as mesmas, com um tipo de uma asma, ou seja, aquele sintoma de asfixia. Aí eu tive que, entre aspas, vamos dizer assim, eu estou falando entre aspas, por quê? Porque como se eu tivesse que sintonizar no rádio, 1940 e tal, Alemanha, Auschwitz, nessa vida onde você foi judia e perdeu a sua família. E o que acontece? Ela voltou nessa mesma vida. Ela teve que repassar por todo aquele momento ali, de ver a mãe dela, as irmãs dela sendo mortas, aprisionadas. Enfim, para a gente passar novamente por aquele momento e aí sim eu fazer a reprogramação mental. Do tipo, ok, isso já aconteceu e não pode mais te prejudicar, não pode mais te afetar hoje. Entende, gente, como funciona? Ou seja, o importante não é você voltar em vidas passadas, porque isso aí é turismo espiritual. Ai, gente, eu voltei, eu fui rainha, eu fui cigana, eu fui árabe, eu fui guerreiro, eu fui gladiador, sei lá. Tem gente que adora contar história. Mas aí eu pergunto, tá, o que você tirou de terapêutico dessas vidas? Você percorreu a vida inteira, desde o seu nascimento até a sua morte, vendo como foi você nessa vida, no dia a dia? Não, eu fiz e o terapeuta só falou, voltei lá e se veja. Ai, eu fui cigana. Tá, vamos para outra. Ai, eu fui gladiadora. Gente, isso aí é turismo espiritual, isso não adianta nada. Isso não serve para nada terapeuticamente. E saber quem você foi não é o objetivo da terapia de vidas passadas. O objetivo da terapia de vidas passadas é terapêutico. É você saber quem você foi, o que você fez, que lições que você traz dessas vidas, o que você deveria ter aprendido e não aprendeu, o que você errou e pode acertar hoje. Como você perdoar pessoas lá atrás que te fizeram mal, porque hoje de repente fazem parte do seu convívio atual. Entende que é tudo com objetivo? Ninguém vai lá passear? Aí, quando essa dentista voltou, aí eu coloquei que essa asma, essa sequela toda física, mental, emocional, espiritual, ficava lá atrás. Que o ódio que ela sentiu daqueles oficiais que a colocaram na câmara de cais também ficava lá atrás. Que ela perdoasse aquelas pessoas naquele momento. Ou seja, porque ela reconheceu, inclusive, alguns daqueles oficiais como pessoas do convívio dela de hoje. Então, você imagina você conviver com uma pessoa hoje que, em outras vidas, colocou você numa câmara de cais. Então, aqui era pra ela simplesmente entender que aquilo já foi, é do passado e hoje é hoje. E aí, na hora que terminou a regressão, gente, imediatamente, na hora que ela levantou, ela já me olhou de cabeça erguida, já falou com uma voz natural, normal, né? E não estava mais com a cabeça abaixo e sem nenhum tipo de tosse, sem nenhum tipo de asma. É assim. Um outro exemplo que eu gosto de dar, que é bem prático. Uma moça chegou no meu consultório e falou assim, Nossa, Ale, eu estou torta. Ela chegou assim, com a cabeça assim, ó, virada pro lado. Aí, como aqui no nosso espaço tem vários terapeutas, eu falei, Bom, então acho que você errou de sala, porque é na frente aqui que tem massoterapia. Não, não, não. Me disseram que é você que pode me ajudar. Eu falei, por quê? Porque eu fui fazer terapia de vidas passadas num outro lugar, e eu voltei torta, assim, ó. Eu voltei com o pescoço todo torto. E eu não consigo mais virar o pescoço. Tipo, um torcicolo gigante que só piora. E aí eu perguntei pra ela, o que você viu dessa vida passada? Ah, eu me vi caindo do precipício e quebrando o pescoço, né? Nessa minha vida onde eu morri assim. E eu falei, tá, e como é que o terapeuta terminou? Ah, ele terminou dizendo, ok, pode ir embora. Eu falei que eu estava com dor, ele disse que era normal, que já ia passar. Só que ao invés de passar, só piora. Por quê, gente? Porque a pessoa ficou conectada em vidas passadas. Então, o que a gente fez? Mais uma vez, tive que sintonizar ali essa vida onde ela morreu com uma queda de um precipício. Ela teve que rever a queda pra ela se ver saindo o espírito do corpo. E ela viu o corpo físico ali com a dor, mas ela sem dor. Ou seja, você sai desse corpo físico sem a dor física, sem a dor mental, sem a dor espiritual, porque o espírito não vai sentir a dor, você vai poder se mexer sem dor, porque todas as sequelas dessa vida, os medos, inseguranças, dores, ficam aí, nesse corpo físico ou embaixo, nessa queda. E você agora está livre pra ser feliz, livre pra seguir a sua vida sem nenhum tipo de dor e sem nenhum tipo de sequela emocional que você possa ter trazido como herança dessa vida. Entende, gente? Que existe uma reprogramação mental que não é só levar a pessoa porque isso é o de menos. Existe todo um trabalho terapêutico de ajudar, de alavancar a pessoa, de ajudar a pessoa a compreender o que ela precisa. E aí sim, quando essa pessoa voltou, eu falei, agora mexa o pescoço. Entende, gente? Então, nesse momento, isso que eu quero mostrar pra você, que não importa se a pessoa faz a regressão. Quando você for buscar um profissional, pergunte principalmente se ele trabalha a parte terapêutica, se ele trabalha a reprogramação mental. Porque só levar você, só levar você sem nenhum cuidado terapêutico, sem nenhuma base de estudo, sem nenhuma base de PNL, sem nenhuma base do que vai fazer, que é a programação neurolinguística, sem nenhuma base disso tudo, é melhor não fazer. Eu sempre digo que a terapia não oferece risco se bem feita. Se você não for bem feita, é melhor deixar lá, porque às vezes você vai consertar uma coisa e piora. Se você não fizer uma desconexão energética perfeita, pode ser que ao invés de você voltar sem uma raiva de uma pessoa que foi um inimigo seu numa outra vida, pra que você goste dela hoje, é capaz que você volte com raiva de alguém que você nem sabia que você tinha raiva. Isso já aconteceu. Um rapaz veio aqui e ele falou que estava namorando uma moça e ele tinha dois filhos. E essa moça foi fazer terapia num lugar e essa terapeuta mostrou ela numa vida, ela voltou numa vida onde um dos filhos deste rapaz que eu atendi tinha sido inimigo dela, matado ela numa outra vida. E aí ela voltou com raiva da criança de sete anos, voltou com muita raiva. E aí ele me comentou isso, eu falei que não podia acontecer isso, justamente porque tem que haver uma desconexão energética. O terapeuta tinha que dizer, olha, seja lá quem fez isso com você, hoje é uma criança e não é mais a mesma pessoa. Você não pode voltar com raiva da criança. Pois ela voltou. E judiava da criança com raiva de quem teria matado ela nessa outra vida. Então o que que acontece? Aí, qual que é a solução? Ela teria que refazer a vida passada dela, como eu refiz dessas duas pessoas, e foi o que eu sugeri pra esse rapaz, pra que ela fosse reprogramada da maneira correta, ou seja, essa pessoa que te matou nessa vida é uma. Hoje é uma criança que veio, inclusive, voltou no mesmo núcleo seu, pra que vocês possam se entender novamente. Só que ela não quis fazer. E aí não restou nenhuma alternativa pra esse rapaz se não terminar o relacionamento, de tanto que ele iria judiar, com medo que ela fosse judiar mais dos filhos dele. Você entende, gente, que há uma conexão energética. A pessoa não pode voltar com raiva de ninguém. A pessoa não pode voltar querendo se vingar de ninguém. Ah, você me matou, então eu vou te matar hoje. Ah, você me matou, então eu vou te judiar hoje. Ah, você me bateu, então eu vou bater hoje. Ah, mas em compensação, eu batia nele na outra vida. Então, hoje eu tenho que apanhar, eu tenho que apanhar porque eu mereço. Gente, não existe isso. Desconexão energética é o que aconteceu lá atrás, fica lá atrás. Por isso que é, vidas passadas. É entender o que já aconteceu, pra que não aconteça mais. Ou entender o que aconteceu, pra que eu possa voltar a fazer da mesma maneira. Porque, de repente, eu voltei numa vida onde eu fui muito feliz e hoje eu posso repetir essa vida muito feliz, entende? É trazer as lições dessas vidas e não as sequelas, os castigos e as coisas que não agregam mais. Por isso que eu sempre coloco, que você deixe lá pra trás aquilo que não agrega e traga pra cá somente as virtudes e qualidades e tudo que agrega em sua vida. Então, existe sim risco se não for bem feito. Mas, se for bem feito, bem conduzido, a terapia de vidas passadas é uma ferramenta das mais poderosas que eu conheço na solução rápida e definitiva dos nossos problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. Espero que esteja ajudando você. Se você está gostando destes conteúdos aqui, por favor, não esquece de agora colocar um curtir aí pra me ajudar. Compartilha esse vídeo com as pessoas, os amigos que você acha que está. De repente, os amigos que acham que você está precisando de uma ajudinha lá do passado. Eu sempre digo que é consertando o passado que a gente resolve o nosso presente. E aí, a gente se vê no nosso próximo encontro. Não esquece de também colocar aqui nos comentários o que você está achando, perguntas que eu vou tentar resolver, tentar ajudar você nessas respostas, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.